O Fênix, o Fênix, falando aqui exclusivamente do Fênix, do caso Fênix, independente se ele vai continuar, se ele não vai continuar, o Fênix, ele já fez tanto, ele já conquistou tanto, ele já se provou tanto, que pra mim, se ele quiser ir pra qualquer time, porque ele tem espaço em muitos times, ficar só de boa, jogando os campeonatos aqui e ali, performando às vezes muito bem, performando às vezes não tão bem, e viver uma vida onde ele consegue, com o histórico dele, com a carreira dele, do jeito dele, com os fãs dele, continuar em atividade, mesmo sem ser no alto, extremo, nível, é um mérito dele, velho.